Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita para o concurso público da Prefeitura de Manaus para o cargo de assistente em saúde condutor de motolância. Essa é a terceira aula de informática para esse concurso. Se você não assistiu as aulas anteriores, abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link das aulas anteriores. Nessa aula eu vou estar falando sobre processador de textos, Microsoft Office Word e LibreOffice Writer, só que eu vou focar mais no Word. E abaixo na descrição eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word e Writer para que você possa estar assistindo. A banca que irá elaborar a prova será a banca FGV. Eu tenho material da FGV de informática com questões anteriores e também provas anteriores da FGV que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 1º de maio de 2022. Vai ser das 8 horas da manhã até o meio-dia. Aqui nós temos as disciplinas que serão cobradas para o cargo de condutor de motolância. Serão 10 questões de português, 10 questões de matemática, 10 questões de informática, 5 questões de legislação e 25 questões de conhecimento específico. Para o cargo de condutor de ambulância, será cobrado 15 questões de português, 15 questões de matemática, 5 questões de legislação e 25 questões de conhecimento específico. Aqui nós temos as noções de informática que será cobrado para o cargo de condutor de motolância. Na primeira aula, eu falei sobre o ambiente operacional Windows. Na segunda aula, eu falei sobre o ambiente intranet e internet. Caso você não tenha assistido, o link vai estar abaixo. Nessa aula, eu vou estar falando sobre o processador de texto, o Word e o Writer. Mas eu vou falar mais sobre o Word. Então, a gente vai falar sobre o processador de texto, o Word e LibreOffice Writer na parte de formatação, que é muito cobrado aí pela banca FGV. efeitos de texto do Word. Bom, eu vou abrir o programa Word, que vai ficar mais fácil de explicar. Eu vou abrir aqui a versão 2016. Eu vou digitar aqui, ó, informática para concursos. Quando a gente fala formatar o texto, quer dizer o quê? Quer dizer, você vai alinhar o texto, por exemplo, eu vou alinhar centralizado. Eu vou colocar negrito, esse texto. Vou aumentar o tamanho da letra, que é o tamanho da fonte desse texto. E eu posso mudar a cor, também, de alguma palavra. Então, eu estou formatando o texto. Quando você altera o texto, isso também é chamado formatação. Você faz alguma alteração, né, manipulação do texto. Tá certo? Dentro do Word, como você já viu aqui nesse início de aula, eu posso mudar a cor do texto, mudar o tamanho. Então, eu estou formatando o texto. Aí, olha só. Vou dar um zoom aqui na tela. Nós temos aqui, ó, a guia página inicial. Dentro da guia página inicial, eu tenho o grupo fonte, e eu tenho uma setinha aqui dentro do grupo fonte. Quando eu clico nessa seta, vai aparecer essa caixa de texto. Onde vai aparecer aqui embaixo, ó, efeitos. E tem vários efeitos que nós podemos utilizar dentro do Word. como taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, versalete, todas em maiúscula e oculto. E tem aqui também, ó, estilo da fonte, que também é um efeito, também, itálico, negrito. E a gente vai ver aqui também, ó, dentro da guia página inicial, itálico, sobrinhado, taxado, subscrito e sobrescrito. Então, nós vamos estudar nessa aula, os efeitos de texto que são feitos no Word. Eu já vou colocar aqui na tela um resumo, pra gente fazer questões também da banca FGV. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui, ó, uma tabela com três colunas. Na primeira coluna, palavra normal, uma palavra sem formatação, sem efeito. Casa branca, sem efeito. Depois, ó, com efeito e o nome do efeito. Então, vamos começar no início, ó. Casa branca, sem efeito. E o casa branca com efeito. Que efeito é esse? Negrito. Segundo, ó, casa branca, itálico. Como que você vai diferenciar o, assim, a palavra normal, sem formatação em itálico e com itálico? Ó, uma coisa que eu observei é o A. Ó, você pode observar que esse A, ele tá normal aqui. E aqui tá com efeito itálico, ó. Ele fica aquele A da alfabetização, quando a gente tava lá na primeira série, né? Aquele A minúsculo, né? Que a gente escreve. Então, o A fica diferente, ó. E as letras, elas vão caindo um pouquinho pro lado direito. Então, esse é o efeito itálico. Próximo efeito. É o efeito sublinhado, que fica uma linha abaixo da palavra. Agora aqui, ó, três efeitos, ó. Negrito, itálico e sublinhado. Próximo. Taxado. Fica uma linha no meio da palavra, como se tivesse errada a palavra. Subscrito é o X, o ícone dele é o X com dois embaixo. O subscrito, ele vai ficar bem pequenininho, abaixo da palavra normal. E o sobrescrito, ele fica acima e bem pequeno da palavra normal. Ó, sobrescrito. Subscrito, sobrescrito. Agora aqui, ó. Versalete. Esse efeito versalete, ele deixa a palavra em maiúscula, no mesmo tamanho de palavras minúsculas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, casa branca. Qual a única letra que tá em maiúsculo? É a letra C. E as outras estão em minúscula. Aí você pode observar aqui, ó. A letra C aqui, ela tá maior do que as outras letras que estão em maiúsculo. Inclusive, tem uma letra C maiúscula no final, ó. Só que ela tá menor. Daqui pra cá, ó, das palavras minúsculas pra cá, elas ficaram em versalete. O que que é dizer versalete? É deixar as palavras em maiúscula, no mesmo tamanho das minúsculas. Beleza? Próximo efeito, casa branca. E aqui tem um amarelo marcado, ó. É a cor do realce do texto. Esse efeito. O efeito de marca texto, tá? Próximo, casa branca. Tem um efeito aqui de sombra. É efeito de texto o nome desse efeito. Efeito de texto. E se tiver uma palavra em azul, sublinhada, é um hiperlink. É pra pessoa acessar um site, quando clicar nela, dentro do documento do Word. Ou acessar algum documento no computador. É chamado hiperlink. Então, esses são os principais efeitos de texto do Word. Baseado nisso, vamos resolver questões aí da banca FGV e de outras bancas também similares à da FGV. Primeira questão de 2019, e diz assim, ó. Observe a seguinte lista de estados elaborada no Microsoft Word. Então, tem aqui, ó. Os estados aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. A alternativa que apresenta corretamente o estado com a sua respectiva formatação. Tá vendo aqui, ó. Formatação é efeito. Fez um efeito no texto, você tá formatando o texto. Ó. A alternativa que apresenta corretamente o estado com a sua respectiva formatação é. Então, vamos lá, ó. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui. Letra A. Rio de Janeiro, cor do realce do texto? A palavra aqui, ó. Rio de Janeiro, ela tá com efeito cor do realce do texto? Não. Primeiro efeito que ela tem é qual? É o negrito. E o segundo, itálico. Tá vendo o Azinho aqui, ó. Ó o A aqui em cima e o A de São Paulo. Tá vendo como ele tá diferente? Quando tiver o A minúsculo dessa forma aqui de cima, de Rio de Janeiro, ele tá itálico. Itálico e negrito. Então, aqui tá errado. Letra A tá errado. B. São Paulo tá em itálico? Ó. São Paulo tá em itálico? Não. Se ele tivesse em itálico, o A estaria como de cima. Ele está em sobrescrito. Ele tá pequenininho e tá acima. Sobrescrito. Também tá errado. C. Minas Gerais tá sombreamento? Não. Minas Gerais tá o quê, ó? Taxado. Tá com uma linha no meio. Taxado. Tá errado. D. Pernambuco, efeito de texto. Essa aqui é a resposta correta. D. Pernambuco tá com efeito de sombra. De brilho, na verdade, né? Parece uma sombra também. Então, o efeito correto é esse. E letra E. Sergipe tá taxado? Não. Pra taxar, tem que fazer o quê? Tem que tá uma linha no meio. Então, aqui também tá errado. Resposta correta. Resposta correta. Letra D. E essa é uma questão da banca FGV. Ela cobra bastante efeito de texto do Word. Vamos fazer mais uma questão da FGV de 2021. Observe a seguinte lista de estados elaborada no Microsoft Word. Então, tem aqui, ó. Olimpíadas de Tóquio 2020. Assinale a opção que indica os três efeitos empregados no texto. Qual o efeito mais fácil aqui que a gente pode identificar? Primeiro é o taxado, né? Taxado. Onde que tem taxado aqui nas alternativas, ó? Na letra A. Na letra C. E na letra D. Ó. Taxado, taxado, taxado. Qual o outro efeito que a gente pode identificar aqui? O outro efeito é o sobrescrito. Por quê, ó? O 2020 tá acima e tá pequeno. Então, tá sobrescrito. Então, tem o sobrescrito, ó. Na letra C. E na letra E. E o último efeito é o versalete. Onde que eu vou achar o efeito versalete aqui, ó? Em Olimpíadas. Esse Olimpíadas aqui, na verdade, todo ele, né? Tá do mesmo tamanho do D aqui em minúsculo, ó. Então, resposta correta. Letra C. Sobrescrito, taxado e versalete. Vamos fazer mais uma questão aí. Não é da Banca FGV, é da VUNESP. Mas serve pra estudar pra FGV. Ó. Diz assim, ó. Um usuário do programa Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, digitou o primeiro parágrafo de um texto, que ficou com a aparência mostrada a seguir. Que é aqui, ó. São Miguel Arcanjo. Em seguida, sem alterar o tipo de fonte, ele aplicou o efeito de formatação, ó. Efeito de formatação do grupo fonte em todas as letras do mesmo parágrafo. E o resultado obtido é o mostrado abaixo. Ó. São Miguel Arcanjo. Qual a diferença desse primeiro pro segundo? O primeiro, você vê que começa com letra maiúsculo, depois minúsculo, ó. Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo ou minúsculo? Embaixo tá tudo maiúsculo. Só que o que acontece? O São, A e O, ele tá menor do que o S. Tá vendo a diferença? Aqui, Miguel, ó. Do I até o L, tá menor do que o M. Então, esse efeito é o versalete. Resposta correta? Letra E. Versalete. Então, esse assunto é muito cobrado pela banca FGV. Efeitos de texto. Vamos voltar um bocadinho, pra gente lembrar os efeitos, ó. Vou marcando aqui, ó. Negrito, Itálico, Sublinhado, Taxado, Subscrito, Sobrescrito, Versalete, Cor do Realço do Texto, Efeito de Texto e Hiperlink. Então, estude esse assunto, que vai te ajudar na sua aprovação desse concurso da banca FGV. Se você gostou da aula, deixa o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar playlist de aulas minhas, de Word e de Writer, pra você estar estudando. E também os links das aulas anteriores a essa. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.